Vamos estudar hoje o Salmo de número 89, são 150 Salmos. Nós vamos estudar hoje o de número 89, que é um Salmo de Etã, um homem chamado Etã. Vamos lá, o Salmo é muito grande, então nós vamos escolher alguns versículos apenas. Vamos ao versículo 1 e 2. O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Direi que o teu amor permanece para sempre e que estabeleceste a tua fidelidade nos céus. O salmista começa exaltando, irmãos, o amor de Deus, que é muito grande e que permanece para sempre. Você sabia que Deus te ama e que Jesus te ama muitíssimo, a ponto de morrer na cruz do Calvário para te salvar, a ponto de cercar toda a tua vida e te abençoar e de enviar pessoas para falar com você, te proteger. Eu estava falando esses dias no culto na nossa igreja, que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais toda hora, nós vivíamos aos prantos, chorando de alegria. Sabe por quê? Você imagina a quantidade de demônios que querem devorar você e querem matar a sua família. Você imagina se Deus abre os seus olhos espirituais e você enxerga esses demônios do seu lado, um vindo com uma espada, o outro vindo para te matar e o anjo chegando e livrando toda hora. Aquela bala perdida, Deus desviando a bala. Aquele lugar onde você ia ser assaltado e Deus dá um jeito de você não passar por aquele lugar. Você está compreendendo o amor de Deus? É que a gente não compreende. É que como os nossos olhos espirituais não estão abertos, a gente acha que Deus não está fazendo nada por nós. Só porque a gente não conquistou um carro ainda, não conquistou uma casa, ainda não se casou, aí começa a murmurar e perder a revelação de Deus. Eu não, irmão, os meus olhos espirituais não são abertos toda hora, mas eu acredito que Deus está me protegendo, que Deus está me guardando, que Deus me ama de verdade, que tem enviado pessoas para me ajudar, que as dificuldades fazem parte da vida e não são as dificuldades que vão me afastar do Senhor. Está compreendendo? Então o salmista está falando do amor de Deus, ele conhecia esse amor e nós temos que conhecer. Lendo mais as escrituras, lendo livros, se envolvendo mais com Deus, nós vamos descobrir o grande amor de Deus por nós. Vamos agora ao versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu? Tu és poderoso, ó Senhor, e a Tua fidelidade está ao redor de Ti. Aqui o salmista dizendo que não tem ninguém mais forte do que o Senhor. Que o Senhor barra todo mundo. Que o Senhor está acima de tudo e de todos. Olha, irmãos, o Senhor tem poder para quebrar toda a enfermidade, destruir qualquer obra de macumbaria, eliminar qualquer inimigo nosso, nos exaltar, perdoar qualquer pecado, nos prosperar, nos usar tremendamente. Nós temos que acreditar que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Nós não estamos servindo uma entidade qualquer. Nós estamos servindo ao Criador. Ao Criador de tudo e de todos. Então, Ele tem poder, sim, para resolver o seu problema. Para entrar com providência nessa causa. Mas você tem que buscá-lo. Não pode ficar em casa reclamando, chorando. Tem que congregar. Eu estou batendo nessa tecla constantemente e vou persistir, acredito, até o final da minha vida, sobre as pessoas desigrejadas. Que acham que Deus tem obrigação de abençoá-las só porque elas creem em Deus. Crema não obedece. Está cheio de gente que não quer congregar mais. Fica com raiva do pastor, fica com raiva da igreja, aquela coisa toda que eu vi, coisa errada ali. Quem está perdendo com isso é você. Porque se você não for para a igreja, Deus levanta o outro para ocupar o seu lugar. Mas você vai perder com isso. Você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir avançar, você não vai conhecer o amor de Deus e provavelmente não será salvo. Não seja um desigrejado. Isso é uma maldição. Repreende isso em nome de Jesus. Vai congregar na igreja. Um gostou da igreja, congrega na outra. Mas busca o Senhor. Se entregue a Ele para que Deus possa fazer maravilhos na sua vida. Versículo de número 15. Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Está vendo? Feliz é o povo que aprendeu a aclamar ao Senhor, a adorar ao Senhor. E que anda à luz da sua presença. Você anda à luz da presença do Senhor? Tem muitos que estão indo na igreja achando que estão na presença do Senhor. Igreja é igreja. Presença do Senhor é a presença do Senhor. A igreja você vai para buscar a presença do Senhor. Mas muitos vão para outros motivos. Então não andam na presença do Senhor. Às vezes você encontra pessoas, pessoas estão passando cheque sem fundo. Estão comprando e não pagando. Estão falando mal do pastor. Estão dizendo que estão andando na presença de Deus. Não sei que Deus que é esse. Não gosta de dizimar, não gosta de ofertar. Passa os outros para trás, fofoca, calunia, prostitui, trai a mulher, trai o marido, espanca o filho. E está dizendo que estão andando na presença do Senhor. O que tem a ver a presença do Senhor com maldade? Quem anda na presença do Senhor é uma pessoa amável, é uma pessoa fiel, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa vigilante. Não está na presença do Senhor nada. Aí se torna como o rei Saúl, que estava lá no trono, mas não estava mais na presença do Senhor. No trono ele estava. Ele era rei de Israel, mas na presença do Senhor ele já tinha perdido há muito tempo. Tanto que o espírito maligno estava no corpo dele. Você sabia que um crente pode ser possesso ou ser tomado por um espírito maligno e ser incorporado? Você vê a atitude da pessoa e você fala, pelo amor de Deus, essa pessoa ou o Espírito Santo está aí, mas não. Aí ele é o demônio que está operando. Então nós tínhamos que andar na presença do Senhor. Versículo 19 e 20 Deus achou Davi, um homem segundo o coração dele. E Deus quer nos achar hoje. Toda vez que você lê Davi aqui no texto, é você. Sabia? Deus quer te ungir. Deus quer te capacitar. Deus quer te achar. Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Deus está te procurando para te usar. Não é para você fazer coisa errada. É para fazer a vontade dele. Para salvar as almas perdidas. Tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo no asilo. Sofrendo nas creches, nas crianças. Muitas pessoas sofrendo nas favelas, nos guetos. Sofrendo nas ruas, como na mendicância. E nós precisamos ser usados por Deus, como Davi foi, para resgatar esse povo. Para derrubar os golias, que são os demônios. E garantir a vitória do povo de Deus. Nós estamos precisando nos levantar. E Deus quer te procurando hoje. Que em nome de Jesus, que Ele possa te achar. Versículo 34. Depois do 47 a gente fecha. 34. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Esse Deus é tremendo. Ele fala que Ele não quebra a aliança dEle de jeito nenhum. Se Ele fez uma aliança com você, Ele não vai ser quebrado. Deus não vai desistir de você. Deus vai lutar por você até o fim. E Ele diz que Ele não alterará o que saiu dos lábios dEle. Você tem promessa de Deus? Então está de pé. Se Deus fez uma promessa a você de prosperidade, de salvação, de libertação da sua casa. De cura de enfermidade. Seja o que for. Ele não vai alterar o que saiu dos lábios dEle. Porque Ele não é moleque. O Moisés tem uma revelação no livro de Números. No capítulo 23. No versículo 19. Dizendo que Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Ou melhor, o profeta Balaão que falou isso. Veja bem. Então Deus não altera o que sai dos lábios dEle. Então o que Ele tem com você está de pé. Glória a Deus. Faça a vontade dEle que vai se cumprir. Passa o céu, passa a terra. Mas a palavra dEle não há de passar. E Deus há de fazer coisas gloriosas na sua vida. Se você resolver voltar para a presença dEle. Firmar na presença dEle. Fazer o que Ele quer. Se batizar nas águas. Ser obreiro. Ganhar as almas para o Senhor. Versículo 47 a gente fecha. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Aqui o salmista está dizendo. Senhor, rapidinho eu vou morrer. Daqui a pouco nem te ver. Porque é muito rápido a passagem do homem pela terra. Então o salmista começa a dizer. Senhor, lembra que os meus dias são breves. Dá vitória rápido. Tem hora que a gente tem que fazer essa oração. Você já viu que o salmo 40 manda a gente esperar. E o salmo 70 manda a gente orar para Deus apressar. Parece que há um antagonismo. E não há um antagonismo. Porque tem hora que a gente tem que fazer essa oração aqui. Tem hora que Deus já quer dar vitória. Mas está faltando clamor. Então a gente tem que clamar. Senhor, não é hora do Senhor fazer rápido esse mistério na minha vida. Os meus dias são breves. Rapidinho eu vou embora. E aí o que será de mim? E Deus com certeza, se a oração estiver sendo direcionada por ele, ele vai atender. Ele vai apressar essa porta de emprego. Ele vai apressar esse casamento. Ele vai apressar essa unção do ministério. Desde que, volto a dizer, esteja no centro da vontade dele. Porque tem hora que não é o tempo ainda. Tem momentos que Deus ainda não quer operar. Você não está preparado para receber aquilo. Mas se você estiver preparado, Deus vai dar vitória. Então que a gente venha entender isso. Que a gente venha fazer a vontade de Deus. Esse foi o Salmo de número 89. Tem vários outros versículos que nós não trabalhamos. Mas você pode ler. E Deus vai falar mais profundo ao seu coração. Vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos ser desigrejados. Vamos entrar em comunhão com o Altíssimo. Para que ele venha cumprir as promessas dele em nossa vida. As pessoas estão de olho em nós. Nossos parentes. Nossos amigos. E quando a promessa se cumpra em nós. Eles vão e glorificam a Deus. E o servem. Que Deus venha abençoar a sua vida. Até o próximo Salmo. Se Deus quiser.